Oi e aí, começando mais uma colaboração deliciosa e hoje estou aqui com Nina, a pessoa mais secreta desse YouTube. Muito secreta, sem dó de culinária. Eu mandei uma mensagem pra Nina e falei, Nina, você tem que vir me ensinar alguma coisa no canal. Ah, eu vou fazer merengue. Eu falei, tá bom. Ela chegou agora aqui e falou assim, eu só não sei fazer o chantilly. Oi, é a única coisa que você tem que fazer? Ou você pode comprar aquele chantilly pronto no mercado, não vai ficar a mesma coisa. Ou aquele... já era, daí você não vai precisar nem fazer esse passo, tanto faz. Mas eu vou aprender, gente. Vou fazer um quiz, como você acha que faz o chantilly? Então, minha vó já me contou. Ah, olha lá. Já está roubando. Porque essa receita é da minha vó, daí eu falei assim, vó, o que eu faço? Ela falou, faz merengue, o que é fácil? Ela falou, tá bom, como faz? Ela falou, ah, pra fazer o chantilly você vai botando aos poucos creme e açúcar. Mas quanto de quanto? Eu não sei, quanto de cada. Tá bom, não precisa ser aos poucos e eu vou te falar a quantidade de cada. Ah, não precisa ser aos poucos, vó. Aprende, vó, não precisa ser aos poucos. Mas tudo bem, não tem problema. Se a Nina sabe se maquiar maravilhosamente bem e eu faço essa maquiagem todo dia, mesma coisa. Você não usa nem iluminador, gata. Não. Ai, gata, e o primer? Não. Você vai fazer chantilly, acho que a gente tá... Então, tá igual. Tá tudo bem. Bom, seguinte. Pra cada 500 gramas de creme de leite fresco, 4 colheres de sopa de açúcar. Não vai ficar doce, não vai ficar nada. Aquele que fica na parte de refrigerado do mercado. Exatamente. Que vem escrito... Que chama pasteurizado. Pasteurizado. É só juntar tudo e bater. Agora, o mais importante é que o creme de leite tem que estar no congelador. Você deixa mais ou menos uns 15 minutos no congelador. Coloca, ele vai bater muito mais rápido. É porque quando ele tá gelado e você vai batendo, vai entrando o ar. E vai, tipo, sabe, encapsulando o ar. Daí ele deve, tipo, virar mais fofinho. É que nem manteiga, sabe? Não. Manda ver 15 minutos no congelador que vai dar certo. Só faz, gata. Vai dar certo. Agora eu vou por açúcar. E esse açúcar é normal? Pode usar o açúcar que você quiser, porque vai derreter aqui dentro. Como é bem líquido, eu uso açúcar cristal, vocês sabem. Eu prefiro açúcar cristal, mas pode usar o que você tiver em casa. Nina é mãe generosa, você viu? Tem cara de mãe generosa. Ela vai ser mãe generosa. Então esse eu vou colocar razinho. Ah, ó lá. Agora vai ser mãe miserável. É pra compensar a generosidade aqui, ó. Foram três generosas de Nina e uma miserável. É, uma casinha. A batedeira é sua. Essa você sabe usar? É só ligar. Só aumentar aqui. Mas tenta ligar lá dentro. Quando já estiver lá dentro, pra não espirrar tudo pro teu telado. Qual o nível? Eu começo mais baixo. Daí quando ele começa a dar uma encorpada, eu aumento e daí vai rapidão. Quanto tempo? Até virar creme. Eu gosto de receitas assim, que é só... Só isso. Você olha. Bichina vai ficar aqui, eu vou tendo a tua forma. Ficar trabalhando. Olha, tá virando. É mágico, né? Não vai passar. Não vai passar, mas como é você ver? Quando virar manteiga, é porque deu errado. A gente muda a receita. Que técnica é essa que vocês estão usando? Vou ver se ele tá formando ondinha, ó. Já tá formando. Já deu? Já deu. Formou ondinha, tá pronto. Destrui sua planta ali, ó. Vou pegar uma sacra pra você também, você vai me ajudando. Pronto? Pronto. Agora eu vou jogar uma açuquinha, já que sua avó falou. Dica da vovó Santina. Dica da vovó da Onina. Só isso de açúcar? Tá muito pobreza esse açúcar. Gente, vocês estão gordinhas. É, sustância. Dá uma açuquinha. Então, já tá me dá toda a crocância do rolet. Ó, é por enquanto em risco da Nina. Pode enfiar aqui? Então foram duas colherinhas de sopa no total. Sim, rolet. Como é a receita de vó, a gente vai montar a receita assim, ó. Tipo numa tigelinha maior, sabe? Que daí já dá pra todo mundo ir lá, pegar um canto. Família toda. Colocar no potinho e comer, se deliciar. E você deixa na geladeira e volta lá e capa mais um pouquinho. Então eu vou colocando chantilly. Você vai no morango. E o suspiro é legal você dar uma quebrada nele, assim, sabe? Pra ele não ficar inteiro. Fica mais gostoso. Caramba, vocês vão fazer uma bacia de merengue. Generosidade da vovó. A vovó faz uma bacinha de merengue? Não. Olha que merengue. Lindo, ficou fofo. Você pode chamar as amigas e fazer. Vai parecer que é uma receita super difícil. Ou seu namorado pode fazer pra você, porque é fácil. Sou mais a favor do namorado. Quando que o Paulo vai fazer pra mim? Ah, vou fazer hoje pra você. Vou fazer uma receita incrível pra você. Você vai se esbaldar. E se você gostou desse vídeo, dá like aqui embaixo. Corre no canal da Nina pra ver o vídeo que a gente fez lá. A gente fez um vídeo muito legal porque ela se mudou. E a gente fez um vídeo com os 10 utensílios essenciais que você não pode deixar de ter na sua cozinha. Eu tenho muitas dicas. Se inscreve no canal da Nina, se inscreve aqui também e segue a gente em todas as redes sociais. Todas as suas estão Nina. Nina Secrets com dois I's e no Snapchat é Nina. Santina. Nina. Santina no Snapchat. Bom, as minhas estão aqui listadinhas aqui do lado. Amo vocês demais. Beijo. Tchau. Tchau.